Lindo Livre Na mansa explosão dos nossos sentimentos Lindo Nos lábios O doce Desse momento Livre Das Lágrimas Vindo nosso sorriso Lindo As vozes surgindo em meio ao nosso choro Na calma do canto A carga Da nossa mais profunda Emoção Lindo Lindo Irmão Lindo Lindo A vida Vem grande Irreversível A calma do canto A força Da nossa mais profunda Emoção Emoção Lindo 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 Lindo